E aí galera, tudo bem? Vamos fazer o teste com armamento do AGM-88 aqui. Vamos decolar. Só ajustar alguns controles aqui. Mostrar um negócio aqui pra vocês. Lá no editor, como eu mostrei pra vocês, ó. Lá na edição da montagem da missão. Nossa, tá difícil, hein? No editor de missão, lá que eu não mostrei pra vocês, esse aqui é o Sun 5, né? Quando eu mostrei lá. Esse aqui é como se fosse uma área conhecida. É lógico que o pessoal da inteligência tem de confirmar isso pra nós, né? É o que nós vamos fazer. Nós vamos voar até aqui e ver se tem um Sun mesmo. Bora lá? Tudo ok. Combustível até na tampa, não tem pra bem. Vamos subir. Nós estamos voando sozinhos hoje. Bora lá. Tem que virar pra nossa esquerda aqui. Lembre-se que aquela posição do Sun, que eu falei que era o 56, o waypoint 56, e não faz parte do nosso plano de navegação. Nós vamos ter de inserir ele aqui. Beleza. Tecnicamente a posição do Sun tá na nossa frente aqui. Espera aí, só alinhar aqui. E deixa ele subindo no ângulo de mais ou menos 5, vou ligar o piloto automático. Beleza. Beleza. Desliga. Desliga. Opa. Espera aí pessoal. Comando errado. Esse aqui ó, pra baixo. Ele fica inclinado. Certinho. Beleza. Tá tudo verdinho. Olha como é que tá o gráfico aqui ó, do chão. O DCS World, esse aqui, esse aqui no Falcon BMS é uma foto de satélite. Então ela é plana. Então onde você tá vendo o risquinho aqui, é uma foto de satélite de alta resolução plana. É lógico que tem edifícios aqui, mas é aqueles que o editor colocou, por exemplo aqui ó. Vou dar um zoom aqui ó. Esse aqui é um edifício ó. Mas aqui na frente era pra ter um edifício, mas não. Esse aqui é uma foto de satélite. E esses edifícios aqui, ai ai ai, não precisa nem falar né. Vamos ligar aqui o armamento. Não vão precisar do laser. Vamos ligar o SM. Beleza. Só reduzir um pouco aqui. Se eu subir tanto assim com essa pressa toda não. Vamos ligar o armamento AG. Só dar um zoom aqui. É AGM88 ligado. Beleza. Vamos ligar o nosso HSD. Vamos diminuir o negócio aqui. Beleza. A princípio aqui tem um SAN. Então vamos usar o sistema pós conhecido né. Observe aqui que o sistema de SAN tá travado no nosso waypoint de navegação aqui atrás ó. Tá vendo a coisinha. Então o 56 que eu coloquei lá é pra criar aqui agora. Vamos na. Aqui no 4. STTP né. Onde seria o 56 aqui. 56. Enter. Ah. Tá aqui na nossa frente. Pra onde que eu falei que foi a cruzinha. Olha o que acontece. O. Quando você disparar o míssel. Ele vai pra essa região. Quando ele chegar aqui. Ele vai procurar uma antena de radar. Que a princípio. Pó. É. Tem de tá ali. Ó. Aqui o cabocinho aqui ó. Ele realmente. Ele tá lá. Tanto é que ele já tá nos incomodando aqui. Mas não se preocupa com ele não. Só ligar um negocinho pra ele aqui. Beleza. Agora aqui né. Você tem de colocar o armamento né. SMS. Depois no WPN. Beleza. Coloca em SOI. Aqui o waypoint 56. Esse aqui é a tabelinha de mísseis. S8. S9. 10. 11. 12. Outros. armamentos. Preocupa com ele não. Pessoal. Tá travando e nós não. Vamos colocar o S5. Pra ele carregar aqui ó. S5. Onde tá você. Aqui. S5. Travado. No waypoint 56. Sun 5. É. Aqui no mouse. Aqui dá pra ver a cruzinha. Tá vendo essa seta aqui. Quando ela chegar nesse. Nessa linha tracejada. E nessa outra linha. Tracejada. Ele tá dentro da área de lançamento. Essa caixa aqui. Retangular. Ela vai piscar. Quando tiver. Autorização. Para lançar o míssil. Eu só. Ver um negócio aqui. Que eu configurei as medidas. Contra medidas. Eu coloquei no. Programa 1. Temos. 60. Share. 30. E 30. Flare. Se tiver algum problema. Nós solta eles. Parece que ele destravou. O Sanf. Deixa eu ver um negócio aqui. 55. 56. Vamos ver. Se nós pegamos o Sanf. Pessoal. Já tá quase na hora. De lançar ele. Vamos alinhar aqui. A caixa aqui. Piscando. Tecnicamente. Você já pode lançar. E tecnicamente. Nós já tá dentro da área de. Ação do míssil. É lógico. Ele não vai atirar. Nessa distância toda. Também. Só que nós também. Nós vamos chegar mais perto. Possível. Vamos ver. Se nós pegamos. No primeiro tiro. Beleza. Vamos lançar. Vamos atirar. E virar pra esquerda. Essa aqui é a distância. Até a área do lançamento. 44 milhas náuticas. Vamos lançar e virar. E esperar que o míssil atinja ele. Algumas informações. Vamos ficar. Mostrando aqui. Espera aí. Vamos lançar aqui. Vai. Beleza. Foi. Vamos virar pra cá. Aqui ó. Essa aqui é a informação do míssil. Ele voando. Ele vai gastar um minuto e. E quarenta segundos. Pra chegar até o alvo né. Ele tá querendo travar em nós. Soltar umas contramedidas aqui. Altitude. Altitude. Trinta segundos. Trinta segundos. Esqueci de carregar meu programa de contramedida. Um deles tá funcionando. O outro não. Trinta segundos. Vamos ver se. Opa. Apagou. Você viu. Ele apagou aqui. Acho né. Pegou ele senhores. Vamos confirmar. Esse lançamento aqui é um dos lançamentos mais simples e mais fácil. É. Parou de gritar. A princípio sim. É isso aí. Pegamos ele. Um peixe morto. Vamos confirmar aqui. É só. Usar o trim aqui. Beleza. Vai ser aqui ó. Nenhum sum. Numa área de 60 milhas. Altitude. Beleza. Nosso amiguinho foi pra Cocôia. É isso aí pessoal. Lançamento simples e direto. Até a próxima. Tchau. Tchau.